Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, olá você que nos acompanha diariamente aqui no SBT O seu jornal está começando Fique sabendo agora o que é notícia em Ariquemes e na região do Vale do Jamari Agradeço o carinho que você telespectador tem com o nosso programa Muito obrigada E olha só, mesmo com o avanço da colheita da segunda safra As cotações do milho voltaram a subir em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA Com exceção do Rio Grande do Sul Dados da Conab e do USDA vem confirmando as perdas expressivas na produtividade Com isso, vendedores que já estavam com baixo interesse em negociar Se retraíram ainda mais à espera do preço maior Conforme pesquisadores do CPEA, a retração de produtos tem limitado a oferta de milho no mercado de lotes e deixando a liquidez baixa Compradores, por sua vez, se mostram mais flexíveis nos valores de aquisição As compras acabam sendo pontuais e em quantidades suficientes apenas para os custos de médios prazos Mas vamos à matéria deste bloco O estúdio Hair Eduardo Ferreira comemorou no último sábado dois anos de sucesso E para trazer ainda mais conforto e qualidade para suas clientes Ele inaugurou em seu empreendimento o NoBars Ficou curioso? Então saiba o que é agora na matéria Uma novidade movimenta o setor de beleza São os NoBars, um novo conceito em serviço de beleza Que une estilo, conforto, comodidade e bem-estar para as clientes O Hairstyle Eduardo Ferreira inaugurou em seu salão este mais novo empreendimento Que promete fazer sucesso entre as mulheres Eu sou cabeleireira, vai fazer seis anos que estou trabalhando nessa área de salão Foi coisa muito rápida, que eu não esperava que ia ser cabeleireira na minha vida Comecei com a parte de manicure no salão E de repente, quando eu vi, já estava trabalhando com cabelo E sempre fui apaixonado dos resultados da pessoa que eu trabalhava junto E acabei me apaixonando pela Cabelos Noiros Que foi a minha especialidade que eu me formei E sempre estou buscando novidades para minhas clientes E buscando oferecer o melhor serviço de qualidade possível O salão foi uma evolução de dois anos grande Porque tinha um espaço pequeno Comecei a trabalhar com duas cadeiras E de repente o desempenho, o crescimento foi tão grande Que a gente acabou tendo que ampliar para um espaço maior E um ano que eu estava fazendo aniversário do salão Foi um ano que eu comemorei a reanomboração nesse novo espaço E hoje, fazendo dois anos que a gente está aqui A gente vai lançar esse novo espaço, que é o Neu Bar Um novo espaço na cidade A gente vai lançar esse novo espaço, que é o Neu Bar A gente está com uma novidade aqui no salão, que não tem na cidade Que é a unha de fibra Tem gel, porcelana, tem vários outros tipos de unha Mas eu saí, fui para fora, me especializei na fibra Que é a unha mais resistente Que eu acho que é a mais resistente Se você fazer manutenção todo mês Ela dura o tempo que você quiser Primeira manutenção de 15 dias É a mais importante Depois você pode estar fixando ela a cada 40 dias Fica super perfeita, linda Trabalho na área há mais de 15 anos Um tempo em São Paulo E depois eu vim para cá e trabalho aqui esse tempo E aqui eu sou meio que completa Faço de tudo Tanto com o feminino, quanto com o masculino Trabalho toda a área feminina e masculina também Trabalho bastante com cabelos loiros, com mechas E cortes masculinos Esses novos cortes, essas altas tendências O undercut Esses modelos mais atualizados Faço todos esses modelos masculinos Eu sou expert em corte Sou hair stylist Trabalho com penteado, trabalho com cortes Químicas em geral Público masculino e feminino também E todos os serviços voltados à área da beleza Nós estamos aí para fornecer Eu comecei aos 15 anos de idade Me formei aos 15 anos de idade Como profissional cabeleireiro E desde então venho estudando cada vez mais Procurando conhecimento Para ter uma carreira mais sólida Com mais conhecimento E oferecer o melhor para os clientes Sempre Atualmente eu faço de tudo Cabeleireira Design de sobrancelha E ultimamente na tendência focada Na maquiagem Voltada para formandas, noivas Tudo no geral Da maquiagem mais básica Um clássico A tendência mais atual Eu venho trabalhando na área Já tenho 3 anos e meio em média A maquiagem eu venho desenvolver ela mais Agora durante um ano e meio Eu sou cliente do Eduardo faz mais ou menos um ano Eu gosto muito da maquiagem Meu cabelo eu deixo a partir do momento Que eu comecei a vir aqui Só ele mexer Embora eu não faça química Tem escova Todos os penteados Eu gosto muito que ele faça Um espaço aconchegante Bem decorado E com música ambiente Criando uma experiência de bem estar E diversão Afinal Quem não gosta de um atendimento Altamente especializado E sofisticado E agora a dica é para você Que sofre com internet de má qualidade Internet fraquinha Você fica passando raiva o tempo todo Olha aqui meu amigo Eu vou te dizer a verdade Internet de alta velocidade É com a Farnet E agora com fibra ótica Eu recomendo para você Internet com excelente velocidade É na Farnet Assista no BT O recado que eu tenho para você É da Farnet Gente Dê adeus a internet lenta Ariquemes já tem internet com fibra óptica E livre de interferência Nós do SBT Ariquemes Utilizamos Farnet Agora a nossa produtividade Conta com mais velocidade E qualidade Não é via rádio É via fibra Com isso Você navega em alta velocidade A qualquer hora do dia E tem mais Não custa caro O custo benefício É imbatível Com planos para empresa E residência Super acessível Vale a pena consultar Ligue 3535 3583 Ou 3536 7780 Visite a loja Farnet No IG Shopping Então está aí a dica Internet de alta velocidade É com a Farnet E na capital Porto Velho A greve dos auditores fiscais A Receita Federal Iniciada no último dia 14 deste mês Vem ganhando força Segundo o sindicato da categoria As manifestações ocorrem nas terças e quintas-feiras Os trabalhadores reivindicam que o governo Encaminhe o projeto de lei para o Congresso Nacional Com reajuste salarial e melhores condições de trabalho O movimento é nacional e por tempo indeterminado De acordo com a auditora fiscal e representante do sindicato A Magna Amaral O governo deveria ter enviado um projeto de lei Prevendo reajuste salarial para o Congresso Nacional Até o início de julho As negociações com o governo segundo o sindicato Prevê uma recomposição salarial de 21,3% Parcelado em 4 anos A primeira seria em agosto E a última parcela seria em 2019 A outra pauta de reivindicação Seria melhores condições de trabalho Com a valorização da carreira do cargo O movimento acontece às terças e quintas-feiras Na sede da Receita Federal E em Rondônia Várias unidades paralisaram as atividades neste dia Com essa notícia Eu vou para um intervalo Mas é rapidinho, hein? Não saia daí! Estamos de volta E o índice de preços ao consumidor Considerado uma prévia da inflação oficial Passou de 0,4% em junho Para 0,54% em julho Informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Nesta quinta-feira, dia 21 Essa alta foi puxada principalmente Pelos preços dos alimentos Que ficaram 1,45% mais caros De um mês para o outro Atingindo a maior taxa para os meses de julho Desde 2008 Quando chegou a 1,75% Os consumidores que mais sentiram os preços subindo Foram os de Goiânia Curitiba, Curitiba e São Paulo Dentro do grupo de alimentos O feijão carioca mais uma vez foi um vilão de aumento de preços O grão ficou em média 58% mais caro Em Goiânia, por exemplo, o quilo do produto subiu mais de 80% A alta expressiva dos preços não partiu só do feijão O consumidor também teve que desembolsar mais pelo arroz O aumento médio foi de 3,36% O que segurou o avanço da inflação em julho Foram os preços dos outros grupos de despesa Que entraram em cálculo na prévia E que mostraram desaceleração Mas mudando de assunto Vamos falar agora de coisa boa Deixa a inflação para lá Que uma vez vem prejudicando o bolso do brasileiro Mas eu vou falar para você agora de Expoare Nós vamos falar Quem aí está ansioso? Você está ansioso? Eu também estou super ansiosa Serão nove dias de muita festa E é claro que os rodeios vêm para abilhantar Ainda mais a festa do peão E olha só O Gi Boinha Ele que é diretor de rodeio da APA este ano Tem um convite Confira A 33ª Expoare já está chegando E nada mais importante para marcar a nossa festa do peão Do que os rodeios E eu estou agora com o Gi Boinha Ele que é o diretor de rodeio deste ano E ele vai falar para a gente agora Como é que estão as expectativas de Boinha? Boa tarde a todos Expectativa as melhores possíveis Todo mundo contratado Todo mundo pronto O friozinho na barriga cada vez aumentando mais Só esperando chegar o dia Estamos a três dias do rodeio Todos os profissionais já estão conversando Estão chegando Estão se preparando para a nossa festa Tudo pronto Lembrando que é sempre os melhores peões foram contratados Melhores touros Locutores de renomes nacional Isso, contamos com 150 touros Temos boiada do Acre Boiadas e as restantes do estado de Rondônia Vem boi até lá de Vilhena Perto de Vilhena vem touro Então assim, tudo que há de melhor Que a diretoria decidiu A gente trouxe Os locutores Humberto Júnior Almir Cambra Carlinhos Rondônia Edgar Borges Nos comentários Na Ribeiro Tudo pronto Os convites para os competidores Nem sempre é possível agradar a todos Tem muita gente que ficou de fora Mas na nossa opinião Eu consegui pegar 45 E dar esse convite Para os melhores Que não deixam nada a desejar Jiboinha, explica aqui para a gente São dois rodeios O primeira semana e o segunda semana Muitas pessoas não entendem Qual é essa diferença? A gente fala na linguagem do rodeio Primeira semana e segunda semana Mas nada mais é do rodeio da primeira semana O nosso rodeio no par Começa no sábado e vai até quarta-feira Quando é a final dele E o rodeio da segunda semana Que começa na quinta-feira E vai até domingo O rodeio profissional E pela primeira vez Na 33ª Expoare A ACR Associação de Campeões de Rodeio Isso, a ACR é uma turma de competidores Liderada pelo Edevaldo Ferreira Edevaldo Ferreira que é um grande competidor E um grande ser humano Além de tudo Um baita de um profissional Tricampeão brasileiro de montar em toro Já ganhou milhões montando em boi Já montou nos Estados Unidos Representando o Brasil E ele vem com uma turma aí Arrojada Que diz que não vai cair de nada Vamos ver, vamos esperar Então para a gente encerrar Faça um convite para as pessoas Participarem da 33ª Expoare Você que é amante do rodeio Você que gosta de ver toro bom pulando Peão bom parando em toro Notas altas Um espetáculo dentro da arena Com os melhores profissionais do Brasil E você que não tem conhecimento de rodeio Quer aprender um pouco sobre rodeio Senta lá na arquibancada Chega cedinho E confere o nosso rodeio Que você não vai se arrepender Perfeito É o SBT Ariquemes Presente na 33ª Expoare 33ª Expoare de 23 a 31 de julho na APA Com show de prêmios para você Dia 24 é o sorteio de uma S10 cabine dupla Dia 25 sorteio de um Classic 1.0 Dia 26 sorteio de um Palio Fire Dia 27 sorteio de um Ford Ka Dia 29 sorteio de um Wets 1.3 E dia 31 domingão de encerramento Sorteio de um Fiat Toro 1.8 33ª Expoare a sua festa Quem participa a prova Foi ótimo fazer negócio na APA Tinha o produto sendo exposto na Expoare Nós pudemos ver como era o equipamento E isso foi interessante Porque deu para testar diferentes máquinas E nesta edição o agronegócio Vem com mais força Vamos trazer novas tecnologias Máquinas diferentes Porque a gente está vendo que o crescimento Da agricultura aqui na região está muito bom Consequentemente a APA vai trazer bons negócios para nós também 33ª Expoare Você já garantiu meu? Garanto o seu kit também E mesmo debaixo de sol forte Famílias de pecuaristas mantiveram a tradição E realizaram a 8ª edição da Cavalgada Sombra da Mata em Ariquemes O evento aconteceu na última quarta-feira E cerca de 50 pessoas cavalgaram de uma propriedade rural para outra A cerca de 30 quilômetros do município O objetivo é que eles se juntem até a Cavalgada da Expoare Que acontece no próximo sábado Durante o percurso de mais de 30 quilômetros A tropa de cavaleiros devem passar por outras propriedades Nos próximos três dias Até se juntarem e desfilarem na Cavalgada da 33ª Expoare E falando na Cavalgada A Avenida Tancredo Neves já está cheia de barracas E pessoas guardando lugar para o sábado de manhã Gente, olha só Desde segunda-feira já tinham pessoas acampadas Reservando seus lugares E nós fomos lá conhecer uma das comitivas Confira Olha só gente A Cavalgada, como todo mundo sabe É dia 23, sabadão E eu estou aqui na Avenida Tancredo Neves De frente ao Nopar Que já tem um monte de pessoas acampadas aqui Para esperar a Cavalgada Eu sou com a Edivana Ela falou para mim que está aqui desde segunda-feira Edivana, tudo isso é expectativa para a 33ª Expoare Exatamente Estamos todos aqui em um pique total Estamos revezando A partir de segunda-feira Já ficou um grupo aqui Que pousou aqui Para reservar o local Porque é muito difícil de conseguir A partir de hoje vocês podem ver Que já aumentou o número de pessoas Que estão reservando os locais E estamos aqui na expectativa Porque essa festa promete Isso aí, essa festa promete Edivana, você que é daqui de Ariquemes Fala para a gente qual é o significado da Expoare Para você O que você acha dessa festa? Cultura Exposição Alegria Também temos Uma expectativa De ver coisas diferentes Que acontecem uma vez no ano Que é a cavalgada Que todo mundo gosta Pelo menos a maioria Que a gente vê pelo número de pessoas Que participam É interessante Também vê Apresentações Do Tim Roper Na arena As rainhas Enfim Um conjunto Ao todo É um todo E é muito bom É a segunda melhor Exposição que nós temos No Brasil Pelo que eu fiquei sabendo É a Como que é o nome? Expoare É uma das melhores Nível Brasil Eu estou com o Gustavo Ele que é de Cujubim E também está aqui Desde segunda-feira Na expectativa Para a 33ª Expoare Aqui fazendo acampamento Gustavo Como é que está aí Sua expectativa Como é que está o pique Pelo jeito está bem grande Nós começamos Sábado dormindo pessoal Daí de ontem para hoje Eu dormi aqui De terça para quarta Daí Agora estamos aqui Todo mundo reunido Enquanto uns vai Outros voltam Estamos aí O que é que vocês Ficam fazendo aqui No acampamento? Geralmente é truco Tererê E conversando Jogando papo fora É, jogando papo fora Colocando papo em dia E a sua expectativa Para a 33ª Expoare Como está? Estamos esperando Acho que Tem uns shows bons Chegando aí E nós vamos Ir direto Não tem que parar não Muito bem É o SBT Ariquemes Presente na 33ª Expoare Esta festa promete Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos Com mais Giro Cidade Voltamos Confira comigo agora O nosso Giro Entrevista De hoje Olá você que está acompanhando O programa Giro Cidade Neste momento Agora está no ar O nosso Giro Entrevista Quem está aqui comigo hoje É o Marcelo Gref Ele que é parceiro Aqui do Giro Cidade Do SBT Ariquemes É sempre uma honra Tendo você aqui Nós percebemos O carinho Que o telespectador Tem com você A gente sempre escuta Ah o Marcelo Gref É aquele cara lá O careca Mas sempre te elogiam Pelas suas mensagens De motivação E hoje falando em motivação O nosso tema é A importância De estabelecer Metas e Objetivo Bom nós sempre escutamos Que é sempre bom Ter objetivo Aí tem aquela frase assim Que é bom ter objetivo Que para quem não tem Esse objetivo Qualquer caminho serve E nós apreciamos Esses conselhos Mas a pergunta Que eu vou fazer Para o Marcelo então É por que A importância De ter objetivos E metas Ótimo Muito obrigado Novamente Pelo convite É muito bom Estar aqui Realmente O careca É o comentário Quase ninguém sabe Que meu nome é Marcelo Não O pessoal fala do careca É o careca mesmo Não precisa florear Não é o careca Mas ótimo Que bom que seja assim Mas por que Nós precisamos ter Metas, objetivos E sonhos Na nossa vida Saber que 70% Das pessoas Que se aposentam Morrem em dois anos Depois da aposentadoria Que a depressão Ela está presente De forma mais contundente Nas classes A e B As pessoas da classe A e B Tem mais depressão Do que as demais classes Que países desenvolvidos Como a Suécia Como o Japão Tem altos índices De suicídio Isso mostra que Quando nós não temos Sonhos bem definidos A nossa mente Ela fica doente Nós ficamos doente Mentalmente falando Quando eu me aposento E eu não sei O que eu vou fazer Que eu não tenho mais O que fazer Eu não consigo imaginar Botar sonhos A serem realizados Eu vou adoecer Quando eu estou Num estágio Onde tudo Fácil Tudo chega fácil Eu não tenho Por que acordar Eu não tenho Por que trabalhar Eu não tenho Por que estudar Muitas vezes As pessoas Acabam se sentindo Um vazio E cometem o suicídio Muitas vezes A gente fica Com aquele sentimento De vazio Dentro da gente Porque justamente O meu poder Econômico Permite que eu faça Tudo o que eu quero Na hora que eu quero Então vejam que Quando a gente não tem Sonhos bem estabelecidos Na nossa mente A nossa mente Fica doente Por isso que é tão importante Que a gente Tenha muito bem definido E quando a gente Fala de sonhos Geralmente nós colocamos Sonhos muito grandes E nós estamos falando De sonhos objetivos Pequenos Para realizar daqui a seis meses Por exemplo Marcelo Você falou em sonhos Muitas pessoas Para você ter uma meta Você tem um sonho Transformar os seus sonhos Em metas E aí transformar As suas metas Em realidade Só que o brasileiro Muitas das vezes Ele não sonha Muitas pessoas Deixaram de sonhar E para você ter essa meta É preciso sonhar Ah sim Não tem como No coach Nós Na quinta sessão de coach Nós trabalhamos Sobre crenças e sonhos E justamente porque Nós temos que Trabalhar a nossa habilidade De sonhar O sonhar Com algo que Porque geralmente O sonho Ele está associado A um sentimento De prazer De realização De coisas Coisas legais Que nos deixam Feliz Então é muito importante Que a gente sonhe O mundo Tem uma frase Que eu acho fantástica Que o mundo Ele é realmente capaz De se derrubar No ineditismo dele Todos os dias Podem acontecer coisas Que nos deixam Que nos deixam Que nos deixam para baixo Agora se nós Permitirmos que isso Nos deixem para baixo Para sempre Ou seja Viver um luto eterno Nós não vamos sonhar Se a gente não vai sonhar A gente vai ter problemas De saúde mental E aí Que nem eu falei Suicídio Depressão Uma série De situações Então é necessário Que a gente sonhe E também Uma dica Faça uma lista De sonhos Tenha uma lista De sonhos Pessoais Tenha uma lista De sonhos Da família Do casal Porque assim Você sempre vai saber O que você vai estar Buscando todos os dias E esse sonho Será uma meta A ser alcançada Isso, isso Na verdade No momento que tu tem O sonho Tu tem o objetivo Aí eu quero Viajar Para Paris Vamos botar assim Um sonho da minha vida Viajar para Paris Ótimo Isso vira Um objetivo A ser alcançado E aí a maneira Como que você vai Chegar lá Serão as metas Que você vai correr Marcelo Outro Outro problema Que eu vou falar Para você aqui É sobre Estabelecer uma data Nós temos um sonho Mas a gente quer Realizar em tal data Só que o que acontece Que muitas pessoas falam É Algum dia eu faço isso Por exemplo Eu vou ler algum livro Ah, mas algum dia Eu vou ler esse livro E esse algum dia Nunca chega Eu pretendo ter uma loja Algum dia eu vou ter essa loja E esse algum dia Nunca chega Porque o algum dia Ele nunca existe Então é importante A gente ter uma data fixa Para estabelecer esse sonho Isso, até para evitar Procrastinação Que foi o tema De um outro programa Que a gente teve Na verdade Eu gosto muito De trabalhar a lista De sonhos Sempre classificando O meu sonho Como pessoal Profissional Qualidade de vida E relacionamento Pega esses quatro Esse tipo de sonho A viagem Por exemplo Que eu acabei de falar Ele é pessoal E qualidade de vida Digamos assim Ah não Mas eu vou viajar Com meu esposo Que é minha esposa Então vai ser relacionamento Qualidade de vida E depois estipula Se ele é de curto Médio ou longo prazo E aí você vai Porque o curto Médio e longo prazo Ele vai ser De acordo com qualquer um O que é curto Médio pra você Médio prazo pra você E longo prazo Eu gosto de trabalhar Curto prazo De um a três anos Curto prazo De um a três anos Mas estabeleça sempre Um prazo Pra que você possa Realizar o teu sonho Porque aí Você tem metas concretas Aí você sabe Porque você está acordando E você está saindo Pra trabalhar Eu estou conversando agora Com o Marcelo Greff Ele que é coach Aqui do nosso programa Sempre trazendo informação De qualidade pra você Terexpectador E o nosso tema É a importância De estabelecer Objetivos e metas Marcelo Qual que é a diferença Entre objetivos e metas? Ah legal Na verdade O objetivo É o sonho Dentro do que nós estamos Falando aqui Vamos pegar Eu gosto muito de falar Por exemplo Eu tenho um sonho Esse é um sonho meu mesmo Pessoal Eu quero ainda Ir pro Peru de moto Esse é um sonho pessoal meu Eu quero fazer uma viagem De moto, Peru Todo mundo diz que Eu vou de moto Mas vou voltar de avião Porque eu não vou aguentar A idade pega né Mas não Estou brincando Eu vou e vou voltar de moto O sonho O meu objetivo É viajar de moto Agora Pra que eu realize isso Eu vou precisar do que? De dinheiro Eu vou precisar De roupa adequada De acessórios Revisão da moto Comprar a moto Enfim Então as minhas metas Vão ser Vai ser Trabalhar Guardar dinheiro Economizar Comprar Agendar Planejar Então as metas Elas vão ser O modo operandis Que eu vou realizar O meu objetivo Então a diferença Que o objetivo É o que você quer fazer E as metas É de que maneira Que você vai chegar lá Então como podemos Traçar um objetivo Dentro de uma realidade Com baixa média de erro Ah Isso é muito legal Sabe que na faculdade De administração Nós aprendemos Uma ferramenta Chamada Smart Que no processo Do coaching Nós também Utilizamos Quando a gente Estabelece uma meta E o Smart Você faz perguntas E responde perguntas Então você vai perguntar Se a tua meta Ela é específica Se ela é mensurável Se tem como medir ela Se ela É alcançável Se você tem como Alcançar ela E principalmente O prazo Então são perguntinhas Básicas que você faz Vamos aqui usar Um exemplo então Eu quero emagrecer 20 quilos Ah que maravilha Eu preciso emagrecer 20 quilos Aí você faz o que Você se pergunta Essa meta Ela é específica Sim Ah mas eu quero Emagrecer 20 quilos Em 3 meses De forma saudável Então eu vou Fazer essa pergunta Ela é específica Sim Perder 20 quilos Eu tenho como Medir essa meta Ah tenho Eu vou na balança E vejo o resultado Muito bem Ela é alcançável É É alcançável Prazo 3 meses Pra alcançar ela Tá bom Ah não 20 quilos Em 3 meses De forma saudável Não tem como Dê uma resposta Não Para e refaz A tua meta Ah então Mas eu quero emagrecer Em 3 meses Então diminui O peso Então eu quero emagrecer 10 quilos Em 3 meses É específico É É mensurável É alcançável O prazo 3 meses Dá pra emagrecer 10 quilos Ah dá Dá pra emagrecer 10 quilos Então nós temos Uma meta Que dá pra alcançar E muito bem Estipulada E é fantástico Parece bobo Mas não é Porque se uma resposta Do smart for não Para e reavalia Mas acima disso O mais importante De tudo Você tem que se perguntar Se o seu objetivo Se o seu sonho É importante pra você Porque se não for importante Esquece Não é objetivo Não é objetivo Não é sonho Você não vai ter a motivação Pra chegar lá Nós Por exemplo Nós falamos Tivemos um programa recente Que a gente falou Sobre a opinião do outro Então eu quero emagrecer Porque todo mundo Acha que eu tenho que emagrecer Ou Porque a sociedade impõe Um padrão de beleza Mas na verdade Na verdade No subconsciente Não me incomoda em nada Em ser gordinho Então você não vai emagrecer Esse é um dos motivos Que a maioria das pessoas Acabam não dando sequência Nas suas dietas Porque elas não querem Emagrecer no subconsciente Elas gostam do corpo Delas do jeito que está Mas os padrões O outro A sociedade vai impondo E a pessoa está sempre Buscando algo Que na verdade Ela não quer Por isso que eles não conseguem Terminar as suas dietas Perfeito, Marcelo Marcelo Voltando ao início Da sua fala Da nossa entrevista É igual você falando Que algumas pessoas Elas Por interesse alto nível De sociedade A classe A A classe B Já terem adquirido tudo Não tem Este sonho Não tem mais sonho Não tem mais meta E às vezes muitos Acabam se suicidando No caso É sempre bom ter Algo Para a gente se motivar Ainda mais Para a gente buscar Para a gente fazer Ter alguma coisa Focada É para a gente ter Sempre foco Em alguma coisa Correto? Correto É que na verdade Daí entra até Uma questão até Filosófica Religiosa Uma série de situações Nesse processo Porque depende De como você encara a vida Então por exemplo Nós conhecemos Várias pessoas aqui Da cidade de Ariquemes Que são da alta sociedade Que são muito Ativas na questão Em ajudar o próximo Por exemplo Então a pessoa Ela tem tanto dinheiro Que realmente O trabalho para ela Hoje é uma questão Mais social Do que realmente De adquirir divisas Dinheiro Porque já tem tudo Se ela quiser comprar Um carro Ela compra Se ela quiser comprar Uma casa Ela compra Então o objetivo Ele deixa de ser material Então o ideal É que tu tenha Então objetivos espirituais Que tu vai ajudar Outra pessoa A se envolver Em trabalhos Assistenciais Muitas pessoas Mantêm as suas empresas Para garantir O salário Dos seus funcionários Eles têm essa consciência Então a sua motivação É uma contribuição social Então na verdade Nós temos que Buscar sempre O autoconhecimento Saber o que eu quero Da vida a partir de agora O fato de eu conseguir Dinheiro, conforto Não quer dizer Que eu não preciso Mais viver Nós temos os filhos Para criar Temos os netos O legado que nós deixamos É o que nós ensinamos E não é patrimônio O legado que nós deixamos Para os nossos filhos E netos É aquilo que nós Mostramos O que seria correto E pensem que Nós falamos tanto Das coisas que vão acontecendo No mundo atualmente Queremos um mundo melhor Com menos violência Mas o que realmente Nós estamos fazendo Independente agora Também da questão social Para que a gente tenha Um mundo melhor Ou seja O fato de eu Não precisar mais Trabalhar da minha vida Não quer dizer Que você não possa Contribuir socialmente Então busque metas Se você já tem tudo Materialmente Busquem metas Que vão te fazer Um indivíduo melhor Que te motivem O autoconhecimento É a palavra de tudo isso Você tem que se conhecer Para poder saber O que você quer O autoconhecimento Marcelo agora Eu vou puxar você Para o lado empresarial Porque geralmente Nas empresas Sempre os patrões Estabelecem umas metas Para o funcionário É uma forma correta De evoluir? Assim Eu como assessor empresarial Eu sempre trabalho Com a metodologia De metas estabelecidas O funcionário Tem que saber O que a empresa precisa Porque quando você Bota uma meta A loja tem que vender 100 mil reais Aqueles 100 mil reais É para pagar Um custo operacional Nós temos custo Para abrir Qualquer tipo de loja De prestação de serviço Que seja Então tu tem que estipular Uma meta onde O mínimo que você Precisa vender É para pagar as suas contas Depois o lucro Nós abrimos lojas Comércio Ou o que seja Para ter lucro Então as pessoas Têm que estabelecer Um valor Mas o importante É que seja Um valor Que dê para realizar A meta Ela tem que ser atingível Ela pode ser agressiva Mas ela tem que ser atingível Você colocar metas Que nem a gente tem Aquela imagem Do burro com uma cenourinha Na frente Que o cara Ele vai caminhando E nunca come a cenoura Uma hora ele cansa Então para uma maneira De você motivar a sua equipe Muitas vezes é A meta Ela tem que exigir o esforço Você tem que ir um pouco além Mas tem que ser possível Então para você estabelecer Uma boa meta Tu tem que saber Quanto custa a tua empresa O que você precisa vender De que maneira Que você precisa vender Para que você pague Seu custo operacional Mas é muito importante É muito importante ter metas É muito importante ter metas E também é importante Dar boa vontade Tanto do patrão Quanto do funcionário Toda vida Até porque As minhas metas Particulares Elas sempre vão ter A necessidade De recurso financeiro Pode ter uma ou outra Que não Mas a sua grande maioria Que seja Quero estudar Para estudar Você tem que comprar livros Tirar cópias Enfim Qualquer tipo de meta Eu preciso hoje De um pouco de dinheiro Onde que eu vou conseguir O dinheiro? Trabalhando Se a minha empresa Não bate meta A empresa que eu trabalho Não bate meta Ela vai fechar Eu vou ficar desempregado O que eu estou fazendo Dentro daquele estabelecimento Se eu não estou ali Para fazer com que ele cresça E muitas vezes Quantos empresários Nós temos aqui Que começaram há 35 anos atrás Com uma lojinha pequena E hoje São empresas muito grandes Nós temos exemplos aqui De diretores hoje De grupos aqui na cidade Que são na cidade Que estão trabalhando Há 33, 34 anos São o funcionário número 1 Daquela empresa Começou limpando o chão E hoje é diretor da empresa Então por que? Sempre acreditou Naquele projeto Naquele sonho De ter uma rede E sempre bateu metas As metas tem que ser batidas Se não bater A empresa não cresce Se a empresa não crescer Como é que eu vou crescer com ela? Então tem uma consciência geral O empresário saber Que precisa botar uma meta Que pode ser batida E o funcionário saber Que batendo aquela meta Vai estar ajudando a empresa a crescer E consequentemente Ele sendo um exemplo Que você vai junto Muito bonita Essa história que você contou Do funcionário Que começou com Limpando o chão E hoje é um diretor Porque ele teve uma meta É importante a gente Ter que ser focado Ter uma meta Para a gente construirmos algo Conseguirmos algo Isso é muito importante Eu falo para você assim Por experiência própria Tenha um foco Porque sempre vai dar certo Correto Marcelo? Isso, tem que ter foco Tem que saber Aonde você quer chegar E estabelecer as metas Para chegar lá Isso é muito importante Perfeito Marcelo Quero agradecer a sua participação Então no nosso programa Mais uma vez É sempre bom conversar com você Você sempre traz Mensagem de positivismo Mensagem de motivação Eu particularmente gosto muito Então vou pedir para você agora Fazer as suas considerações finais Ótimo Mais uma vez Muito obrigado pela oportunidade Pessoal Para que a gente tenha uma mente sadia A gente precisa ter uma coisa Chamada atenção focada A atenção focada Ela faça com que a gente Aproveite as oportunidades da vida Tem gente que fala Que o universo conspira A nosso favor Mas não é crendice Ou maluquice Na verdade Ele conspira Para aqueles que tem A atenção focada Porque as possibilidades Vão acontecendo As oportunidades Vão ocorrendo E você tem que Aproveitar essas oportunidades Para isso Nós precisamos ter Metas Precisamos ter objetivos E metas Bem traçadas Bem planejadas Para que quando o trem Vem da vida passar A gente não fica sentado Vendo ele passar Dando tchauzinho Não, não dá tchauzinho Entra para dentro do trem E bora ser feliz Bora ser feliz E para a pessoa Que está nos assistindo Que quiser entrar em contato com você Opa Na elaborar O meu WhatsApp Mais fácil né 98412 5047 Perfeito E esse foi o meu Giro Entrevista de hoje Esse recado agora É para você Empresário Ou autônomo Está precisando de dinheiro Então chegou a hora De você ir para a C&K E antecipar os seus recebíveis Seja duplicatas Ou cheques predatados A equipe da Dona Keila Está aguardando por você E para tirar as suas dúvidas Ligue no 3516 5515 E comprove o que eu estou falando Confira o VT Dica C&K Para você que é empreendedor individual Pequeno, médio e grande empresário Precisou de dinheiro rápido? Venha para a C&K E antecipe os recebíveis da sua empresa Com a gente É rápido, fácil e sem burocracia A C&K é para você empresário Que acredita e investe no seu negócio Então chega de aperto A gente tem uma negociação especial Para a sua empresa Venha conhecer Ligue 3516 5015 C&K Antecipando seus planos Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos O Giro Cidade está de volta E a 33ª Expoare Já está chegando E muitas pessoas Não sabem ainda o que vestir E pensando nisso Nós do Giro Cidade Separamos uma matéria Com dicas para você Arrasar na festa do peão Veja comigo Música É o SBTR Games trazendo informação pra você aí de casa e olha só, 33ª Esquire começa neste sabadão, dia 23 e o nosso papo hoje é um pouco diferente. Eu convidei a Iandra Freire, ela que entende tudo sobre tendência, moda, essas coisas e ela está aqui ao meu lado pra você aí de casa e quem ainda não sabe o que vestir nessa Esquire, quais são as tendências, quais são os novos looks, essas coisas de moda. Eu sei que você gosta, eu também gosto de ficar antenada, então a Iandra está aqui pra dar essas dicas. Iandra, muito obrigada pela sua participação. De nada. E pra começar então nós vamos falar de um look clássico, né, que foi um look com suede, um vestidinho suede ou camurça, como algumas pessoas falam, e essa botinha de franja. Iandra, o que você fala deste look? Olha, aqui pra nossa região, que vai começar essa temporada de festa, né, do peão, é um look super clássico. A maioria das mulheres procuram, né, o suede, pelo fato que ele tem esse material meio camurção, né, que remete também ao couro e deixa a mulher mais linda, tem esse look mais call girl. As franjas, elas vieram já faz muito tempo e está super em alta, elas dão leveza ao look, dão balanço. E essa tonalidade, se você reparar bem, ela é uma tonalidade que ela puxa pra qualquer tom de pele e ela valoriza a silhueta feminina. Então, com certeza, a mulher que escolher esse look não vai errar, vai estar super gata, com certeza chamando atenção e vai conseguir terminar uma festa, curtir, super satisfeita com as fotinhas, né, depois no Facebook. Perfeito, esse look realmente ficou muito lindo, Iandra. Agora a gente vai falar agora sobre o tradicional pretinho básico. Como as meninas, vocês podem ver aí na imagem, ela está vestida com vestido preto, só que ele tem um detalhe de cadarço. Isso. O cadarço, se vocês começarem a reparar agora nas revistas de moda, na televisão, ele vem aí com esse ar de customização. Ele meio que vem pra emendar o look, confira no vestido, ele dá um ar, assim, de recorte, ele não tá seguindo uma linha reta, pra deixar, assim, o corpo mais feminino, valoriza mais as curvas. E com certeza, com essa botinha também, com esse detalhe, com esse barbicacho na lateral, vai deixar a mulher mais feminina, confortável também. E com certeza, ela vai conseguir também estar usando depois isso, como a sandália. Então, não vai privar ela de usar um look desse no seu dia a dia. É algo pra aquela mulher que não é tão calcre, né, ela gosta de algo mais discreto, porém, não deixando, né, aquele ar de sensualidade de lado. Perfeito, Iandra. E agora, então, pras moderninhas, Iandra. Nós temos um look aqui, que é uma blusa de listra. Seria, no caso, uma blusa isso ou não? É um... é tipo um cropped, né, mas ele não é tão curto. Ele é um pouco mais alongado, né, mas você repare que a calça dela também é uma calça um pouco com cores mais alto. É... valorizou muito bem a silhueta. É um look que pode ser pra quem é mais magrinha, pra quem é mais gordinha, também não impede. Pode perceber que essa botinha, que tem um pouquinho, né, de Swarovski, também deu um brilho ao look. É... valorizou super bem o corpo da modelo e também de quem estiver usando. É uma aposta, com certeza, que vai estar certeira. E nós também colocamos alguns acessórios. Observe que ela tá com o colar combinando, puxando pro tom do prata. O prata é um dos metais que tá super em alta agora. Você pode estar usando em braceletes ou anéis, clutch também. Você pode abusar do prata, senão vai estar errando. E a gente também colocou a opção da jaqueta. Pode observar que a jaqueta também deu aquele ar um pouco mais pop rock. Você pode ir pra APA, você pode depois curtir uma baladinha, um barzinho com os amigos. E você vai estar super à vontade e com um look que cai bem pra qualquer perfil de corpo de mulher. Realmente, esse look, ele tá tão bonito que também igual o look do pretinho básico. Não precisa ser necessariamente só pra APA. Isso, isso. Porque, às vezes, nessas épocas de festas, as mulheres fazem grande investimento. Investem mais nas roupas, no sapato, na festa. E, muitas vezes, elas não utilizam tanto mais essas roupas no dia a dia. E esse look é uma prova que você pode estar usando depois tranquilo. Pode usar na festa, pode usar no aniversário, pode usar numa baladinha, pode viajar. Se for pra um clima mais frio, aí você vai estar usando também esse look. Então, é algo assim que você não erra. Pode apostar que é uma escolha certa. Perfeito. E agora, nós também temos o macacão jeans. Que o jeans é clássico, né? O jeans é o básico e é perfeito pra festa. Isso mesmo. Nós acabamos de sair aí da coleção de inverno. Estamos entrando no verão. E o jeans, é engraçado, porque ele tá nas duas coleções. Você vê o jeans com jeans. Você utiliza um jeans mais claro, com um jeans mais escuro. Nesse look aí, nós demos a preferência de um jeans. Também com a botinha, porque estamos puxando agora pra essa... Época de festas, né? Mas ele também combina com uma bolsinha. Nós não colocamos aí, mas você pode estar complementando ele com um cinto. Você pode estar colocando um salto. Então, esse look, ele também é pra aquela moça aqui que é meio termo. Ela tem um macaquinho em casa, tem uma roupa jeans e quer ficar apa. Ela vai e coloca uma bota e coloca uma bolsa de franja. Pronto. Look apa. Ah, eu quero usar o jeans agora no dia a dia. Coloca uma sandalinha, coloca uma bolsinha. Tem muitos acessórios. Ou com a franja, porque a franja é clássica, não sai mais de moda. E pronto. Ela vai estar arrasando. Então, o investimento é um custo e benefício que vale a pena, que não vai perder. E arrasa, né gente? Olha como ficou bonita. Perfeito, Leandra. É muito bem. Você falou muito bem. E você tem algum outro tipo de dicas pra todos os que estão nos assistindo? Olha, o jeans, a calça jeans é algo que agora toda mulher tem. Então, acho que pegar uma calça jeans, uma camisa xadrez, que é normal aqui da nossa região usar mesmo. Você coloca um cinto com uma fivela, coloca uma bota. Ah, eu não tenho bota. Você pode estar colocando um sapatinho mais fechado, uma uncle boot, uma sandal boot, que você vai também estar bonita. Às vezes você não quer gastar com bota, não gosta da bota. Vai estar cautre. Então, você não vai errar. São escolhas que você pode utilizar um vestidinho rodado. Você pode pegar um vestido rodado e pôr também uma botinha cano curto, cano alto. Tem a Zover Deni agora também, que está super em alta. Então, pra essa época, não é mais tão cautre. As mulheres não estão mais tão cautres. Elas querem utilizar a bota, porém elas querem estar mais bonitas. Elas não querem estar tão caipira mais, né? É, elas querem ser uma caipira chique. E tá certo. Uma boa maquiagem, o cabelo bem arrumado. Com certeza vai pra festa, vai se divertir, vai estar com a família. Então, é um momento assim de aproveitar. É uma vez só no ano. Então, não vale a pena você deixar de não ir. Tem que ir, tem que investir. E pode conferir as dicas aí, que tem várias. Com certeza, se você tem algum look aí na sua casa, você vai estar reaproveitando. Perfeito, Andra. Muito obrigada. Então, essas foram as nossas dicas de moda pra você arrasar na 33ª Expo Águia. Obrigada, Andra e a Renatinha por ter nos ajudado a fazer essa matéria. Agora, eu vou te dar uma dica imperdível. Como você pôde ver no decorrer do nosso programa, a cavalgada já é dia 23, sabadão. E pra você participar com todo estilo, assistir a tudo sem perder nada, é com os lindos óculos solares da Máximos. Vários modelos de grandes marcas e o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros. Vale a pena você visitar e conferir as novidades da Máximos. Confira o VT com a Laís. O lugar certo pra você encontrar óculos solares, relógios de grandes marcas, perfumes importados e ainda lindas joias, é aqui na Máximos. E para este mês, a Máximos preparou uma ótima promoção pra você. Uma vitrine completa de 10 a 50% de desconto à vista. E ainda parcelamento em até 10 vezes nos cartões. Todo o restante da loja com 10% de desconto. Máximos. Nos melhores momentos da sua vida, no IG Shopping. Essas foram as notícias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência que você, telespectador, tem com o nosso programa. Continue ligado aqui no SBT. SBT Ariquemes agora está em HD. Sintonize a sua TV no canal digital 11.1 e tenha mais qualidade de som e imagem na sua TV. SBT Ariquemes, a TV que tem torcida. Até mais, gente. Girocidade, a vez e a voz do Ariquemes.